Estamos de volta com o grande momento do esporte, focalizando a Copa de 62 no Chile. Vamos conhecer mais destaques desse Mundial, personagens que entraram para a história do futebol. José João Altafini era um centroavante rápido, habilidoso. Com o apelido de Mazola, ele estreou na seleção brasileira em 1957, com apenas 18 anos. No ano seguinte, ajudou o Brasil a conquistar o campeonato mundial na Suécia. Após a Copa, Mazola transferiu-se para o futebol italiano, onde passou a ser conhecido por Altafini. E foi defendendo as cores da Itália, como Oriundi, que ele participou da Copa do Mundo de 62. O meia-argentino Henrique Omar Sivori era outro estrangeiro que reforçava a seleção italiana no Mundial do Chile. Três vezes campeão italiano pela Juventus de Turim, Sivori chegava à Copa de 62 com o título de melhor jogador da Europa, conquistado no ano anterior. O Sivori era um protótipo do jogador alemão. Limitado tecnicamente, era, no entanto, perigoso e oportunista no ataque. Jogou quatro Copas do Mundo, de 58 a 70. Mesmo não tendo sido campeão mundial, tornou-se um dos maiores ídolos do futebol alemão em todos os tempos. O Grupo 2 da Copa do Mundo tinha o país sede, o Chile, como um de seus integrantes. Confira as outras seleções. Ao lado do Chile, no Grupo 1, estavam a Suíça, a Alemanha e a Itália. Na primeira rodada em Santiago, o Chile enfrentava a Suíça e a Alemanha pegava a Itália. Vamos, então, aos jogos do Grupo 2. Grande expectativa para a estreia do Chile, país preletor do Mundial de 62. Estado Nacional de Santiago, com 75 mil espectadores acompanhando esta partida. O Chile enfrentando a Suíça, que havia se classificado na zona europeia pelo Grupo 1, eliminando Suécia e Bélgica. A árbitro do jogo, o inglês Kenneth Aston. Os suíços surpreenderam os chilenos, aprendendo para trás os três minutos do jogo, através de Vultris, com um tiro longo de fora da área, surpreendendo o goleiro chileno. Os suíços jogam de camiseta escura e os chilenos de camiseta clara. Daí para a frente, o Chile pressionou bastante, tentando o goleiro empate. Mas, aconteceram ainda algumas estocadas importantes e perigosas do time suíço. O que desmentiu a impressão, a tese de que é um time de terror e do time que joga atrás, e foi sempre à frente em busca do gol. Finalzinho do primeiro tempo, os chilenos empurrados pela sua torcida, procuravam insistentemente o primeiro gol, o gol de empate. Já chegamos a 44 minutos. E Elstner salvando mais uma vez o gol da Suíça. E da vez, Chile, outra vez. E agora sim, o goleiro empate. Marcado pelo ponteiro esquerdo e destaque no time, o Leonel Sanches. Vibração total no estádio, vibração total no gramado. Jogadores comemorando o gol de empate aos 45 minutos do primeiro tempo. O time chileno que um excelente goleiro escute, e mais, Eizaguirre, Navarro, Contreras, Sánchez, Eladio Rojas, Ramírez, Toro, Landa, Fuió e Leonel Sanches. Pressão do Chile, comeceiro no segundo tempo, e aí está o segundo gol. Marcado pelo meio com a pista Ramírez. Os chilenos saíram do sufoco, placar de 0-1, e já tem a vantagem 2-1 no segundo tempo. Mais uma vez, a torcida chilena teve um papel preconderante no trabalho da sua equipe, incentivando os jogadores em busca de mais um gol. Bola devolvida pelo poste, e aí está o terceiro gol chileno. 11 minutos, novamente o artilheiro, o Leonel Sanches. Depois de fazer o 3-1, o time chileno se acomodou em campo, procurando apenas jogar o suficiente para garantir e manter essa vantagem de 3-1. No final do jogo, a festa chilena, na arquivancada e no campo, por causa da primeira vitória diante da Suíça, e a esperança de classificação para a segunda fase deste Mundial. Duas escolas europeias, verdadeiras forças, rumo ao título, Alemanha e Itália, jogando uma partida dura e cheia de lances violentos. A Alemanha, campeã em 54, havia obtido a classificação no setor europeu, eliminando a Irlanda do Norte e a Grécia. A Itália, por sua vez, havia vencido Israel em duas partidas. Os alemães tinham grandes estrelas em seu elenco, como Novak, Schnellinger, Schultz, Zmanjak, Sturm, Haller, Elksever e Schaffer. Os italianos levavam cinco jogadores oriundos. Os argentinos, Omar Sibori, Angelino e Maschio. Os brasileiros, José Altafini, o nosso Mazola e Sormani. Neste jogo contra os alemães, o time italiano tinha como destaque Maldini, Salvadori, Radity, Ferrini, Rivera, Altafini, Masola, Masola brasileiro, Sibori e Menichelli. O arco é o escocês Robert Holley Dabson. A partida é válida pelo Grupo 2, primeira fase do Mundial, realizada por Canto e Estado Nacional de Santiago, o principal palco do Mundial de 62. Depois dessa partida em face da violência e da indisciplina em campo, o comitê organizador e o comitê de arbitragem se reuniram com todos os atros, pedindo para que tivesse impulso firme, a fim de evitar que essas cenas lamentáveis se repetissem no decorrer dos jogos, de outros jogos e desta competição. A Alemanha joga de camiseta clara e a Itália de camiseta escura. Instantes finais e ainda o placar de 0 a 0. Para começo do campeonato, até que era um bom resultado. Porque havia a expectativa de boa participação de melhores performances no decorrer da competição. Veja o Maldini salvando um momento de perigo para o gol italiano. Terminou o partido. Por menos no final, se lua paz entre alemães e italianos. 0 a 0. Com o empate entre a Alemanha e a Itália, e a vitória do Chile sobre a Suíça, a classificação do grupo 2 ficava assim. O Chile isolado em primeiro lugar com dois pontos, Itália e Alemanha em segundo com um ponto, e a Suíça em último com nenhum. Em grandes momentos, vai para mais um intervalo. Na volta, tem os jogos do grupo 4. No próximo bloco, tem as seleções da Inglaterra, Argentina, Hungria e Bulgária em campo, brigando por duas vagas para a próxima fase. Tchau, Transcrição e Legendas Pedro Negri